E é isso. Bem, vamos lá, galera. Boa noite. A gente estava conversando aqui nos bastidores, mas queria de novo dar as boas-vindas a vocês para o nosso encontro do Reactor. Boa noite, Fabrício. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, Caio. Boa noite, galera. A gente já estava aqui conversando. Para quem está vendo a gravação, talvez fique um pouco estranho, mas a gente já estava aqui nos bastidores já há algum tempo. E aí eu estou só começando a nossa live e seguindo um pouco o roteiro dos nossos eventos do Reactor. Para quem não conhece ou está chegando aqui pela primeira vez, o Reactor é um programa global da Microsoft que está presente em mais de 10 países ao redor do mundo. E a gente se propõe a ajudar as pessoas a se conhecerem, a aprender novas habilidades, a criar com novas tecnologias, né? E tudo que a gente faz, a gente tenta ajudar as pessoas a se desenvolverem, tanto no nível profissional quanto no nível pessoal também. Claro que a ideia do Reactor e tudo que a gente queria fazer era presencial, né? Mas devido à pandemia, a gente teve que migrar a nossa programação para o cenário remoto. Mas, enfim, a ideia e a essência continuam a mesma. A gente toda semana vai promover algum workshop, alguma sessão de aprendizado, painel, palestra, enfim, vários conteúdos que possam ajudar vocês de alguma forma. Sobre o nosso código de conduta, todos os nossos eventos, eles seguem o código de conduta. O código de conduta na Microsoft, como eu falei para vocês, é muito sobre ciência comum, né? Promover comportamentos e atitudes positivas. E nos eventos do Reactor, a gente busca oferecer uma experiência respeitosa, amigável e profissional para todas as pessoas, independente de gênero, orientação sexual, aparência, deficiência, idade, raça ou religião. Então, a gente tenta fazer com que todo mundo possa se sentir bem e contribuir da melhor forma possível. Se por acaso um dia você presenciar um conteúdo, alguma fala, alguma atitude que você julgue desnecessária, você pode se dirigir ao nosso site microsoftreactor.com e lá você vai encontrar o nosso código de conduta com um formulário para alguma denúncia, se vocês acharem que faz sentido. Se precisar, também saiba que estou à disposição para ajudar vocês. Eu estou um pouco confuso, porque eu estou falando com vocês e adicionando a galera ao mesmo tempo. Eu estou tentando adicionar alguns. E está dando certo. Então, como vocês estão vendo, a gente está em uma sala um pouquinho diferente. Então, eu convido vocês a ajudarem a gente a ajudar vocês. Então, se vocês puderem deixar o áudio fechado durante a transmissão. A não ser que você tenha alguma pergunta, você pode levantar a mão ou mandar mensagem no chat, que tanto eu quanto o Fabrício a gente vai poder interagir com vocês. E lembrando, tá, gente? Todo esse conteúdo está sendo gravado e vai ficar disponível depois no nosso canal no YouTube. Tudo bem? Então, sem mais delongas, hoje o Fabrício vai dar um workshop introdutório a Python. Então, quem quiser aprender a desenvolver a Python, talvez esse workshop seja uma oportunidade para vocês aprenderem desde a parte básica e tirarem dúvidas com o Fabrício. E é isso. O Fabrício vai se apresentar, mas falando bem brevemente, ele já esteve aqui no React em outros momentos. Fabrício, se você quiser compartilhar a sua tela, tá? Tá, eu acabei de fazer isso. Pode continuar, Caio, eu vou compartilhar aqui a tela certa dessa vez. O Fabrício, ele é professor na UFMG, ele tem PSC, bacharel, na Universidade do Rio de Janeiro, como ele falou, né, morou lá há alguns anos. Ele também já estudou fora, tem PHD pela Massachusetts, em ciência de interpretação, já recebeu vários prêmios. Enfim, acho que hoje vocês estão muito bem acompanhados e obrigados também. Obrigada. Estão em boas mãos. E é isso, gente. Eu vou ficar aqui nos bastidores aprendendo com vocês. Eu estou considerando abrir o meu outro computador aqui para também fazer o meu curso. Eu só não sei se vou ter espaço para fazer isso. E eu vou ficar aprendendo com vocês também. Bom curso, gente. Obrigado, Caio, pela apresentação. Eu vou compartilhar alguns links aqui com vocês que a gente vai usar durante o workshop de hoje. Sejam bem-vindos. Esse workshop é chamado Dê Seus Primeiros Passos com Python. Espero que todos estejam bem e animados para começar a programar nessa linguagem. Como o nome do workshop já diz, ele é voltado para pessoas que querem começar a aprender Python ou mesmo que querem simplesmente começar a programar e ouvindo falar bem nessa linguagem que, de fato, vocês vão ver, é uma ótima linguagem para quem está começando. Só para acertar as expectativas de quem já programa em Python ou em outra linguagem, a ideia desse workshop não é ver nada muito sofisticado. São realmente baby steps, gente. A gente vai falar... O workshop é dividido em três partes. Nos primeiros 15 minutos, mais ou menos, a gente vai falar sobre Python, né? Como é que essa linguagem foi desenvolvida, ela serve para quê? Depois, nos 15 minutos seguintes, a gente vai ajudar vocês a configurar um ambiente básico de desenvolvimento Python. E, finalmente, a gente vai começar a fazer os primeiros... Passar os últimos 30 minutos da nossa live, trabalhando com alguns exemplos de código, né? Fazendo pequenos programas. Para isso, a gente vai usar esse Learning Path da Microsoft, que eu passei o link aí para vocês. E vocês vão ver que ele é composto por 10 módulos. Ele tem um tempo estimado aqui para completar de 4 horas e meia. É óbvio que a gente não vai ver um workshop de 10... Não vai passar por esses 10 módulos correndo em uma hora. A gente vai cobrir os três primeiros módulos. E isso, na verdade, é uma coisa boa, porque vocês têm outros sete módulos para... Vocês já sabem exatamente o que fazer depois que sair dessa live, né? Tem outros sete módulos para vocês colocarem a mão na massa e aprenderem mais coisas a partir daquilo que a gente vai ver no workshop de hoje. Bom, então, a gente vai cobrir os três primeiros módulos. Eu vou começar aqui. E eu não vou passar por todos os detalhes aqui. Vou falar o que é mais importante, o que vocês precisam realmente saber. Python é uma linguagem muito flexível, tá? E ele pode ser usado para escrever vários tipos de programas. Programas que vão rodar no seu celular, que vão rodar na web, na nuvem, aplicativos para trabalhar com ciência de dados, aplicativos financeiros, etc. Então, quase qualquer coisa, incluindo jogos, 2D e 3D, você pode programar com Python. É uma linguagem relativamente simples, né? Simples de se aprender, simples de começar a escrever código, mas ao mesmo tempo muito poderosa. E eu acho que isso explica o fato de ele ter ficado tão popular. Já todo mundo... Acho que quase todo mundo já ouviu falar de Python, né? Todo mundo que está no meio aí da tecnologia de informação já ouviu falar. Qual a melhor forma de a gente aprender essa linguagem? É a mesma do que a melhor forma de aprender qualquer linguagem. Colocando a mão na massa, tentando escrever o máximo de programas pequenos que você conseguir. E esse, de fato, é o melhor jeito, tá? Não é... Certamente a melhor maneira de aprender não é lendo a documentação de cabo a rabo. Não recomendo que ninguém faça isso. E se você for ler um tutorial, tenta escrever a solução para aquele problema antes de ver a resposta. Nem que você tenha que consultar a documentação. Isso faz parte do aprendizado, tá? Antes da gente começar a escrever código, vamos ver alguns conceitos importantes, tá? Eu não preciso... Acho que eu não preciso explicar o que é programação. Todo mundo tem mais ou menos a ideia do que é. Mas é importante lembrar que existem dois lados da moeda, né? Existe, de um lado, o hardware, que são os componentes físicos. CPU, memória, HD, teclado, placa de rede. E do outro, o software, que é o conjunto de programas, é o sistema operacional que roda sobre esse hardware. O hardware não é necessariamente o computador, né? Mas ele pode ser um celular, pode ser outro tipo de dispositivo móvel, né? E quando a gente fala de programação, a gente está falando de criar programas, né? Que são softwares, mas que vão rodar. E a gente não pode esquecer que eles vão rodar sobre um determinado hardware. O que é exatamente um programa, né? Um programa é um conjunto de instruções que você dá ao computador para realizar uma determinada tarefa, né? Calcular e manipular dados, receber informações na tela. Essas instruções, elas podem ser divididas em três tipos. São instruções de entrada, que vão ler alguma coisa que o usuário vai digitar no teclado, ou vão ler de um arquivo, ou vão ler alguma coisa através da placa de rede. Vão pegar esses dados que foram unidos pela entrada, fazer algum tipo de processamento, que é uma transformação usando a lógica que você escreveu no programa, usando fórmulas matemáticas ou outro tipo de manipulação. E o objetivo, né? É usar a entrada e combinar com essa lógica para produzir novos dados. Esses dados, finalmente, vão ser exibidos na tela para o usuário, através de gráficos, através de texto. Podem ser salvas em um arquivo, ou podem ser enviados para outro computador através da rede. Então, esses são os tipos de instruções básicos que existem. Quando a gente fala de linguagem de programação, normalmente a gente associa a sintaxe, né? O cara, ah, estou aprendendo o C. O cara pensa que está aprendendo a... Normalmente está se referindo à sintaxe do C. Mas a linguagem de programação vai um pouco mais... Vai um pouco além do que só a sintaxe. A sintaxe, para quem não sabe, é o conjunto de regras usadas para se escrever um programa em uma determinada linguagem. Ela inclui palavras reservadas, como if, while, return. Essas são palavras que sempre aparecem, né? Independente da linguagem que você está usando. Mas, para ser mais preciso, né? A linguagem é a sintaxe e o conjunto de recursos que ela disponibiliza para você, incluindo bibliotecas onde são implementadas, diversas funções, etc. Todo dia, eu ouço falar, praticamente todo dia, né? Todo mês, eu ouço falar de uma nova linguagem de programação que eu nunca tinha ouvido falar antes, né? Por que será que existem tantas linguagens de programação? A razão é mais ou menos simples. Diferentes linguagens vão proporcionar para você diferentes recursos, diferentes níveis de flexibilidade e facilidade de uso. Quando os programadores, em determinado momento, né? Quando os programadores estão insatisfeitos com as linguagens existentes para fazer um determinado tipo de tarefa, eles podem criar uma nova linguagem, né? Eu, quando estava fazendo graduação em computação, eu criei a minha própria linguagem. O Python, né? Então, mas se existem tantas linguagens, por que que eu deveria começar com o Python? Uma razão é muito simples, né? O Python, ele foi criado com o objetivo de simplificar o processo de desenvolvimento. Então, você consegue escrever um código que faz alguma coisa com apenas algumas linhas. Como é que ele faz isso? Ele mascara determinadas interações mais complexas com o hardware, com os componentes físicos. Isso, por essa razão, ele pode não ser ideal para aplicativos que requerem controle fino do uso do processador, por exemplo, para atingir um bom desempenho. Mas a verdade é que a maior parte dos programas não requer esse nível de otimização. Então, por essa razão, eu posso dizer para você que Python é uma excelente linguagem para quem está começando. Quando a gente programa em Python, né? Ou em outra linguagem, a gente escreve um código que a gente chama de código-fonte, tá? Ele se parece muito com o inglês. Esse código-fonte, ele não pode ser executado diretamente pelo computador. Em geral, ele precisa ser transformado no que a gente chama de código-objeto, que é um código binário de zeros e uns, através de um processo que a gente chama de compilação. Então, vamos ver aqui o que é compilação. Compilação é esse processo, né? Que transforma o código-fonte, que é o código que você escreve, em instruções que podem ser executadas pelo computador. Em geral, erros de sintaxe, né? Quando você não obedece a regra da linguagem, eles são identificados, né? Pela compilação. Você compila o código, aí dá um erro lá de compilação. Mas e no caso do Python, né? Como é que ele funciona? Ah, eu ouvi dizer que o Python é interpretado. Será que ele não tem compilador? Na verdade, o Python tem sim um compilador e tem um interpretador. Só que muita gente nem sabe que ele tem um compilador porque a compilação acontece de forma implícita. Você não chama o compilador explicitamente. Você simplesmente manda executar um script Python, um arquivo, cuja extensão é .py, né? e diferente de outras linguagens, o compilador é chamado implicitamente e ele vai converter aquele código fonte que você escreveu não para um código objeto, mas para um estado intermediário que a gente chama de bytecodes. Esses bytecodes, eles são independente de plataforma, então eles vão rodar em arquitetura de 32 bits, 64 bits, processadores ARM, né? que rodam o celular. Mas eles não rodam direto. A gente tem esse estado intermediário e aí o interpretador, ele entra em cena para transformar esses bytecodes em código fonte para aquela arquitetura específica. Tá, mas para que essa história de bytecodes? Eu não quero saber nada disso. Bom, a razão pela qual eu estou falando é o seguinte, os bytecodes, eles são associados a linhas do seu código fonte. Isso permite com que o interpretador ele execute um programa linha a linha. Então, eu posso abrir aqui o meu interpretador, digito uma linha de código e ele vai executar aquela linha. Eu digito a próxima linha e ele vai executar aquela linha. É diferente de outras linguagens onde você escreve o código inteiro, aí você compila e você roda aquele programa. Uma vantagem, uma outra vantagem disso é que se você usar um depurador, debugger em inglês, você pode usar um depurador para encontrar bugs no seu problema, no seu programa, inclusive editando o código enquanto o programa executa. Então, tem uma linha lá que tem um erro, aí você vai e modifica aquela linha e ele manda executar aquela linha de novo. Isso é possível porque a gente tem um interpretador. Bom, processo de programação. Quem já programou, já sabe como é que funciona. a gente pode dividir isso aqui mais ou menos em seis etapas. Primeiro, você tem que entender o problema que está tentando resolver, quais são as entradas do seu programa, quais são as saídas. O que a gente chama de análise de requisitos, agora somando. Depois que você entende quais são os requisitos, você vai projetar uma solução e aí é basicamente um exercício mental onde você tem que levar em consideração como é que você vai transformar aquela entrada naquela saída. Aí sim, você começa a escrever o código. Possivelmente, a parte onde você passa mais tempo é a etapa que leva mais tempo. Só que essa etapa não acontece sozinha. Em geral, você escreve o código e testa. Está escrevendo e testando de maneira alternada. Tem teste de unidade, tem teste de integração. E aí, no final, quando você termina de testar o seu código, você acha que a maior parte dos bugs já foram resolvidos. Porque a verdade é que sempre tem bug. E você vai para a etapa de distribuir o seu código. Distribuir para os usuários. Você vai fazer o deploy, que a gente chama. E aí, a partir desse momento, eles começam a usar e depois eles vão encontrar novos bugs, vão reportar e esse código pode sofrer manutenção e ser modificado ao longo do tempo. Então, esse é um processo de programação. Ele também dá a ideia do ciclo de vida do código. E você pode estar se perguntando, ok, claro que eu já sabia isso tudo, já sei quais são as etapas de programação. Eu quero saber quais as ferramentas que a gente vai precisar usar para programar em Python. Bom, a gente vai precisar de um compilador e de um interpretador. Esse compilador e interpretador são obtidos ao instalar o Python. Eu passei o link aí para vocês. Foi a última mensagem que eu mandei no chat. Quando você instala o Python, já vem o que a gente chama de runtime, quando tem um compilador e interpretador. Além disso, a gente vai precisar de um editor de texto, na verdade, um editor de código. Muray, posso usar o Notepad? Eu adoro o Notepad, quero usar o Notepad. Pode, mas é muito melhor, você não tem uma experiência muito melhor, vai ser muito mais fácil codificar. Se você instalar um editor especializado para código. Nesse workshop, a gente vai usar o Visual Studio Code, popularmente conhecido como VS Code, mas você pode depois usar o editor que você quiser. A gente vai instalar também uma extensão especial para Python, que vai permitir a gente rodar o código direto do VS Code. Vocês vão ver que ele é um editor muito bacana, ele é gratuito. E ele tem uma interface um pouco parecida com o do Sublime, só que não fica parecendo aquela mensagem de você deseja comprar o Sublime ou não. Ok. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, antes de a gente passar para o segundo modo, agora é uma hora boa, senão a gente pode seguir adiante. Esse Learning Path aqui tem também uma espécie de quiz, de questionário, onde você, depois que lê com calma, pode testar seus conhecimentos, ver se você entendeu mesmo tudo. Acho que vai ter uma pergunta aqui. O Caio está perguntando se tem alguma pergunta. Por que o Python é tão usado para análise de dados? Essa é uma pergunta excelente. A verdade é que ele tem muitas bibliotecas que facilitam o trabalho dos cientistas de dados. Além de ser uma linguagem fácil de programar, ele tem, por exemplo, o NumPy, que é uma biblioteca extremamente eficiente para você trabalhar com dados numéricos, matrizes, vetores. E outras bibliotecas que foram construídas em cima do NumPy, como o SciPy, como o Pandas, para você trabalhar com dados tabulares, você tem o PsychicLearn, que implementa diversos métodos de aprendizado de máquina. E acho que esse ecossistema, esse conjunto de bibliotecas, facilidades de uso, fez com que ele se tornasse tão popular para a ciência de dados. Acho que tem até um artigo, o Rodrigo Cavalcante postou um artigo aqui da Nature sobre o NumPy. Ok, vamos fazer o seguinte, eu vou, quem não baixou ainda, eu vou pedir para baixar o Python e o VS Code. Se você está na dúvida se já instalou o Python ou não, eu comecei a aprender há um tempo, não sei se ainda está instalado, tem aqui as instruções nesse segundo módulo de como fazer essa instalação, de como verificar se ele está instalado. Então, vou seguir aqui adiante, eu posso inclusive mandar o link aqui dessa página específica onde eu estou para vocês. Aqui, você pode inclusive escolher o sistema operacional que você está usando, Linux, Mac ou Windows, e ele vai te dar, vai mostrar o conteúdo específico para aquele SEO que você está usando. Uma coisa importante a se falar é que existem duas versões usadas hoje em dia de Python, que são Python 2 e Python 3. Se você for instalar agora, instale o Python 3, essa é a versão recomendada. O Python 3 não é retrocompatível, o que quer dizer que a maior parte, quase sem nenhuma exceção de código escrito em Python 2, não vai funcionar no Python 3. Você vai ter que fazer modificações. Acho que tem um microfone aberto. Mas, o Python 3, vale a pena falar, eu só estou falando de Python 2 porque existe ainda muito código pegado em empresas e até mesmo dentro da academia, da universidade, que é baseado em Python 2. Então, essas duas versões coexistem, mas a ideia é que tudo seja migrado para Python 3 daqui para frente. Então, vamos ver aqui como é que a gente faz para ver se o Python está instalado na minha máquina. Eu vou agora compartilhar com vocês a minha tela inteira porque eu vou usar outras ferramentas. Então, compartilhar aqui... Opa, isso aqui é a janela... Desculpem, deixa eu compartilhar aqui a janela correta dessa vez. Ok. Então, vamos ver aqui como é que eu faço para verificar se eu já tenho o Python 3 instalado no meu computador. Eu vou abrir o prompt de comando. Para quem está no Windows, é o prompt de comando. Você pode vir aqui na ferramenta de pesquisa e digitar prompt de comando. Você começa a digitar, vai aparecer aqui. E aí, se eu digitar aqui py, espaço, menos, menos, version, V-E-R-S-I-O-N, ele vai mostrar que eu tenho a versão Python 3.8.3 instalada no meu computador. Se você tem a versão 3. alguma coisa, você não precisa instalar uma nova versão. De qualquer forma, eu vou fazer aqui com vocês só para quem quiser acompanhar, quem estiver fazendo junto e ficar com alguma dúvida. A gente vai baixar aqui o Python dessa página aqui, da página oficial do Python. Vou mandar aqui para vocês o link. Pode adicionar o PFC, Regiane. Adicione, por favor. E aí, a gente vem aqui, eu vou olhar a versão 3.9.0. Atenção que ela não pode ser usada no Windows 7 ou em versões anteriores. Então, se você estiver usando o Windows 7 ou o Windows 7, você vai ter que baixar a versão 3.8.6. Acho que pouquíssimas pessoas, quase ninguém deve estar usando o Windows XP, mas se estiver usando o Windows XP, tem que pegar uma versão um pouco mais antiga. Eu não sei exatamente qual a versão que vai funcionar aqui. Bom, vou baixar aqui o Executable Installer. Então, ele vai vir um .exe que eu vou usar para instalar. Acabou de baixar aqui. Vou clicar em Abrir Arquivo. Você não precisa se preocupar muito com o local de instalação. Vai colocar aqui dentro da pasta do seu usuário. clicar em Install Now. O único detalhe ao qual você tem que se atentar, que foi o que a Regiane perguntou ali no chat, é colocar para marcar a opção de adicionar o path. Dessa forma, quando eu abrir o prompt novamente, ele vai automaticamente localizar onde estão os binários do Python. Então, Setup was successful. A instalação foi bem sucedida. Clico aqui em Close. E é isso. Vamos ver agora se está funcionando. Eu posso voltar aqui no... Aconselho a fechar o prompt de comando e abrir de novo. Vou clicar aqui em prompt de comando. Arrastar aqui para a tela. Agora, a gente está Py, menos, menos, Version. E agora, ele mostrou 3.9.0, que foi a versão que eu acabei de instalar. Acho que tem duas perguntas aqui. Alex de Oliveira e João Paulo. Vou... Deixa eu aumentar um pouquinho essa tela aqui. Enquanto isso, eu vou baixando aqui. Eu vou sugerir que você baixe também o Visual Studio Code. Vou clicar aqui em Download for Windows. E ele começa a baixar automaticamente. Terminou de baixar aqui embaixo. Se algum de vocês não conseguir instalar o Python ou o VS Code, não se desesperem. Vocês podem usar para esse workshop de hoje esse site chamado Replit, que basicamente roda aqui a versão 3.8.2 do Python e você pode digitar Cosmo diretamente aqui e executar. Ele roda na nuvem, não roda no seu computador, então você não precisa de nada instalar. Vou passar aqui o site para vocês também. Enquanto isso, vou mostrar para vocês como instalar o VS Code. Vou abrir aqui o executável, que eu acabei de baixar. Tem que aceitar o contrato. Se não aceitar o acordo, não instala. Vou instalar aqui no local padrão. Está dizendo que já existe, porque eu verifiquei que estava tudo funcionando antes dessa live. Mas não tem problema, instala por cima. Você pode deixar todas as opções padrão, clicar em Próximo e deixa marcado aqui Adicionar em Perth. Também mantendo as opções padrão. E aí, finalmente, instalar. Ele vai instalar. Eu estou vendo que tem duas perguntas aqui, mas ainda não aparecendo para mim. Vou esperar mais um pouquinho antes da gente começar. Caio, você queria falar alguma coisa? Você fala se é alguém digitando? Isso, isso. Desculpa, eu queria dizer que tem duas pessoas digitando. Ah, não. Para mim não está aparecendo, não. Ah, então deve ser algum bug aqui para mim. Ok, perfeito. Eu fechei, abriu o chat e funcionou de novo. Ok, então... Boa noite. É o João Paulo que mandou mensagem agora. Vamos iniciar o VS Code. E eu vou voltar aqui para o nosso Learning Path para mostrar exatamente onde é que a gente está agora. Então, a gente instalou o Python 3.0. Instalamos aqui, verificamos a instalação. Na época que esse documento foi escrito, a versão mais atual era o 3.8.0. Então, essa é a versão que aparece aqui. Bom, vamos mostrar primeiro como executar o Python no modo interativo. Para isso, a gente vai voltar aqui no prompt de comando e eu vou digitar py-3. Isso vai abrir o Python no modo interativo. Lembra que eu falei que a gente consegue executar código linha a linha? Então, a gente vai escrever o nosso primeiro programa em Python usando esse modo interativo. e o primeiro programa que a gente escreve em uma linguagem é sempre o Olá Mundo, sempre o Hello World. Para escrever o Hello World em Python, você só precisa de uma linha. A linha é a seguinte. A gente dita aqui print, abre parênteses. Você pode abrir e fechar, eu prefiro fechar parênteses de uma vez para ter certeza que eu não vou esquecer. E aí você coloca aqui aspas duplas, por exemplo, abrindo e fechando. E aí coloca, escreve em Hello World ou em português Olá Mundo. E aí com isso, você vai aqui para o final, aperta Enter. Ele vai imprimir a saída dessa linha, que é Hello World, a mensagem que a gente escreveu. Bom, está aí. Esse é o primeiro programa em Python. A gente vai ver ele com calma, a gente vai ver depois como é que ele funciona, quais são os erros que eu poderia ter cometido ao digitar essa linha. Mas, por enquanto, eu só queria mostrar para vocês que digitando essa linha, a gente tem uma saída, a gente acabou de escrever um Hello World, uma única linha. Para sair aqui do modo interativo, você digita exit. Exit abre e fecha parênteses e com isso a gente fecha uma outra interativa. Vou esperar alguns segundinhos para quem estiver acompanhando, quem, de fato, estiver digitando os comandos do próprio, para tentar escrever alguma dúvida, caso tenha pintado alguma dúvida. De novo, se você não conseguiu instalar o Python, você pode vir aqui no replete, editar print, abre e fecha parênteses, Hello World, e clicar aqui em cima em Run, e ele vai fazer exatamente a mesma coisa. A única diferença é que aqui no replete a gente não consegue fazer linha a linha. A gente vai ter que escrever o script inteiro e aí mandar executar. Tudo bem? Ok. Então, vamos lá. Vamos agora voltar para o Visual Studio Code. Agora que a gente acabou de instalar, vocês podem abrir o Visual Studio Code. E eu vou... A primeira coisa que a gente vai fazer, antes de escrever o nosso primeiro script de Python, vai ser instalar a extensão Python para poder rodar código diretamente do VS Code. O VS Code é um editor de código, só que com a instalação de algumas extensões, você pode basicamente programar em qualquer linguagem. Bom, como é que a gente vai fazer então essa instalação das extensões? Você pode ver que aqui apareceu um pop-up para mim, mas esse pop-up é só para... só aparece caso você tenha o Windows Subsystem for Linux instalado. Eu vou simplesmente fechar, vocês não precisam se preocupar com isso. O que a gente vai fazer agora é instalar a extensão Python. Para isso, você pode clicar aqui nesse íconezinho, que parece quatro quadradinhos com o saindo do lugar, ou então vir aqui em View, Extensions, Ctrl-Shift-X, e aí vai aparecer aqui uma aba aqui na esquerda, mostrando as extensões que você pode instalar. Aqui para mim apareceu o Python direto, como uma das mais populares, mas se não tiver aparecido para você, você pode digitar aqui Python, e ele vai eventualmente aparecer. Cliquei aqui, aí ele mostra aqui a descrição da extensão, você pode clicar em Install, e ele vai começar a instalar. Está mostrando aqui, mudou para Installing, e quando ele estiver terminado, o Installing vai virar Uninstall, desinstalar. Com isso a gente acabou de instalar a extensão Python. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Vamos abrir aqui, criar uma pasta, e criar um arquivo dentro dessa pasta. Para criar uma pasta, eu venho aqui em File, não existe uma opção New Folder, nova pasta, mas existe aqui Open Folder. Por padrão, acho que ele vai para a sua pasta Meus Documentos, pasta Documentos, e você tem um botãozinho aqui em cima, onde você consegue criar uma nova pasta. E eu vou criar aqui Python First Steps. Criei essa pasta, entrei na pasta, e aí cliquei em Selecionar Pasta. Agora ele mudou aqui a tela, ele aparece aqui nesse Explorer, como se fosse um navegador, e ele mostra a pasta que está aberta no momento. Agora eu posso criar um novo arquivo dentro dessa pasta, clicando em File, New File. Então, para quem gosta de teclas de atalho, que nem eu, digitar Ctrl N, e vai aparecer lá. Bom, o arquivo não tem nome ainda, e pode parecer meio estranho, mas a recomendação que eu tenho para vocês é a seguinte, a primeira coisa que você faz, antes de escrever qualquer coisa, é salvar esse arquivo como um arquivo .py, um arquivo de extensão .py. A gente vai escrever agora o Olá Mundo, então eu venho aqui no File, Save, e aí eu vou salvar como Olá.py. Pode colocar acento, não tem problema nenhum. Olá.py, e aí vocês vão notar que vai acontecer alguma coisa aqui. Aqui nessa barra de status, aqui embaixo em azul, ele automaticamente carregou aquele Python 3.9.0 que eu acabei de instalar, e apareceu aqui no canto superior direito um botão de play em verde, que basicamente permite rodar o código que a gente vai escrever. Finalmente, por fim, apareceu uma janela de pop-up, perguntando se eu quero instalar essa extensão do PyLint. PyLint é o que a gente chama de Linter. Lint, em inglês, é aquela sujeira que fica na máquina de secar, quando você bota a roupa para secar, aí fica aquele tecido, o resto de tecido. Então, o Linter, ele basicamente limpa o seu código, ele retira aquela sujeira. Então, eu vou clicar aqui no Install para instalar esse Linter. E ele vai automaticamente fazer alguma checagem no meu código, para ver se tem algum erro na sintaxe. Então, é muito útil instalar o Linter. Certo? Bom, a gente instalou aqui a extensão Python, mas vale a pena dizer que ele tem extensão para praticamente todas as linguagens mais populares. Conheço muita gente que usa o VS Code, porque ele é gratuito e ele é relativamente leve. Ele tem diversas ferramentas que ajudam quem desenvolve o código no dia a dia. Então, agora que a gente criou a nossa pasta e o nosso arquivo, a gente vai para a parte que todos esperavam que a gente mais queria, que é finalmente começar a escrever código. Esse vai ser o terceiro módulo que a gente vai cobrir, o terceiro e último módulo que a gente vai cobrir hoje. E deve levar em torno de meia hora, incluindo aí um exercício para quem quiser tentar fazê-lo, tá? Vou voltar aqui para o nosso learning path. Vou mandar o link aqui para o terceiro módulo que é crie seu primeiro programa em Python. Eu vou mandar o link, mas a verdade é que vocês não precisam acompanhar essa página. Basicamente, o que a gente vai fazer é usar o VS Code para escrever código agora. Então, se você tiver como colocar duas janelas lado a lado, uma janela mostrando o código que eu estou escrevendo e a sua própria janela do VS Code é o setup que eu considero ideal. Vamos lá, então? Vamos lá. Bom, o primeiro programa que a gente vai escrever dentro do VS Code é novamente um Olá Mundo. Aqui não tem muita novidade. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá no prompt de comando. Vou escrever aqui print, abre e fecha parênteses. E aí eu vou colocar aqui abre e fecha aspas. e eu vou escrever Hello World. Vou só aguardar aqui para ver se tem uma dúvida. José Teodoro está com a mão levantada. Pode falar. Ou escrever. Alguém precisa de mais um tempo para terminar de instalar o VS Code? Pode falar, José. Se quiser digitar também, José. Ah, desculpe. Ah, tá. Não tem problema. Beleza. Beleza, gente. Então, esse aqui é o mesmo programa que a gente escreveu antes. Eu queria chamar a atenção de vocês para como executar esse programa. Como eu falei, quando você instala a extensão Python aparece um botãozinho de play aqui no canto superior direito. Aí a gente clica aqui. Você vai ver que ele chamou o Python que eu instalei. E aí passou aqui logo em seguida a localização do meu script.py. E aí com isso ele imprimiu aqui Hello World. Isso aqui é como se fosse uma espécie de terminal. Como se fosse um prompt de comando. Inclusive, deixa eu ver aqui. Você pode aumentar aqui se você quiser ver tudo que aparece no prompt de comando. Bom, vamos ver aqui como é que esse programa funcionou, quais são os erros que eu poderia ter cometido. O Python ele é uma linguagem case sensitive. Isso quer dizer que maiúsculo e minúsculo faz diferença. então se eu tivesse escrito aqui print com letra maiúscula opa, vamos de novo. Print com letra maiúscula ele não ia funcionar. Clicar aqui no play no run ele disse que print com letra maiúscula não está definido. Também não vai funcionar se você colocar só o P maiúsculo. Você pode ver que quando eu coloco a função print quando eu escrevo da maneira como eu deveria ele fica colorido aqui com esse verde claro indicando que é uma função que existe é uma função que está definida. Inclusive se você colocar o console em cima ele mostra uma documentação view team dessa função. Bom como é que o Python sabe que isso aqui é uma função? Ele sabe que é uma função porque a gente abriu e fechou parênteses. Quando a gente abre e fechou parênteses ele vai procurar uma função com esse nome print que está implementada na biblioteca padrão que vem com Python e ela faz alguma coisa. No caso ela vai pegar aquilo que a gente escreveu aqui e vai imprimir na tela. É isso que a função faz. É possível criar as próprias funções a gente não vai ver nesse terceiro módulo mas eu tenho certeza que logo em seguida nos módulos que aparecem logo em seguida você consegue você vai aprender como criar uma função. Algumas funções não tem parâmetro nenhum o que é um parâmetro? Parâmetro é aquilo que a gente passa entre parênteses. Outras funções admitem um ou mais parâmetros. Parâmetro também é chamado de argumento. Então aqui a gente passou um argumento ou um parâmetro que é esse texto digamos assim essa cadeia de caracteres alfabéricos que eu consigo definir usando usando aspas. Se você não colocar aspas isso aqui também não vai funcionar. Ele não sabe que isso aqui é uma cadeia de caracteres. Essa cadeia de caracteres ela é chamada é chamada de string literal que é um string literal quer dizer ele é uma string que é hardcoded que é fixa no seu código. então a gente pode definir um string literal usando ou aspas duplas ou usando aspas simples. O que não pode fazer é usar aspas duplas ou começar com aspas simples e terminar com aspas duplas ou contrário isso também não pode. uma coisa que acontece em inglês a gente usa muito apóstrofe então se você colocar se você começar com aspas simples e usar uma apóstrofe ele vai entender aquela apóstrofe como o fim do seu string literal então se você estiver usando apóstrofe a maneira de resolver esse problema é usando a maneira mais simples de resolver esse problema ou usando aspas duplas para definir o string literal. Bom tudo bem até aqui acho que nenhuma novidade agora a gente vai fazer uma coisa um pouquinho mais interessante o código que a gente escreve agora só tem saída ele simplesmente imprime uma coisa o próximo código ele vai perguntar qual o nome do usuário o usuário vai digitar a gente vai armazenar isso dentro do programa e vai imprimir hello fulano de tal hello fabrício hello a string que a pessoa digitar bom então eu vou comentar essa linha de código aqui para comentar uma linha de código em Python você usa o jogo da velha hash ou tralha certo quando eu falo comentar não quer dizer que eu vou explicar o que está escrito aqui comentar quer dizer que eu vou marcar esse código para ele não ser executado pelo meu interpretador Python bom para que eu faria isso não é mais fácil apagar uma razão para você comentar é que você pode depois quando você quiser voltar com esse código você não perde ele ou você pode realmente usá-lo para fazer um comentário esta linha imprime hello world então eu coloquei aqui dois comentários um explica o que o código faz e o outro impede que o código seja executado bom vamos lá então a primeira coisa que eu quero fazer é perguntar para o usuário qual o seu nome como é que eu faço para escrever uma mensagem na tela perguntando qual o seu nome para isso a gente viu que pode usar a função print então eu coloco o que print qual é o seu nome vamos testar esse código eu posso simplesmente clicar aqui e aí ele mostra aqui qual o seu nome compilou executou direitinho qual o seu nome agora vou mostrar para vocês o que vai ser essa segunda linha e aí eu vou explicar para vocês passo a passo o que ela faz a segunda linha é a seguinte name igual input abre e fecha parênteses vamos pensar sobre o que essa linha faz o input é uma função você disse por causa do parênteses o que ela ela não recebe nada como parâmetro não tem nada aqui dentro e eu consigo colocar o cursor em cima para ver o que que ela faz media strength from standard input então ele lê do arquivo ele lê do padrão de entrada ele vai ler então a string que o usuário vai ler até o usuário apertar enter e ele vai salvar ele vai quando a função terminar ele vai retornar essa string para o meu código tá bom além disso essa linha cria uma variável chamada name o que que é uma variável é basicamente um espaço na memória do meu programa que é acessado através de um determinado nome de variável qual o nome da minha variável name então tem um espaço lá na memória que está associado a name onde eu posso escrever informações e ver informações tá quando eu faço name igual a input aquilo que o usuário digitou na entrada ele vai ser armazenado nessa variável que eu acabei de criar chamada name tá então essa linha de código apesar de muito simples ela faz várias coisas ela lê a letrada ela cria uma variável chamada name e armazena aquilo que foi lido aquilo que o usuário digitou dentro dessa variável tá bom beleza o que que eu faço em seguida em seguida eu quero imprimir hello nome do usuário tá pra isso eu vou usar vou colocar em português já que está tudo em português oi e pra isso eu eu vou usar a variável chamada name né essa variável se eu digitar aqui obviamente não vai funcionar tá ele vai entender isso como parte da minha string literal então eu vou colocar aqui mais name e isso vai fazer com que ele esse mais ele funcione como um operador que vai pegar o que está à esquerda dele que é um string literal vai pegar a direita o que está à direita dele que é uma variável inclusive colocando o cursor em cima você consegue ver que é uma variável do tipo str str é string tá e quando você soma duas strings ele vai concatená-las ou seja ele vai escrever uma após a outra então esse aqui é o nosso código isso aqui é quando eu clico aqui em play né em run ele pergunta qual o seu nome meu nome é Fabrício Muraio e aí ele ele diz é escreve aqui oi Fabrício Muraio ou olá Fabrício Muraio tá é eu sei que pra quem já programa em Python isso aqui é bastante simples mas se alguém tiver alguma dúvida eu posso responder antes da gente passar pra o próximo pra o próximo exercício aqui de programação tá tudo bem até aqui bom tudo bem é no finalzinho a gente vai abrir também e aí vai ter mais tempo pra fazer pergunta tá antes da gente ir pro próximo exercício só um comentário sobre aprender Python né aprender Python é você basicamente aprender a sintaxe aprender é quais são os recursos disponíveis né através de funções como essas duas que a gente viu aqui o print o input como usar essas funções como usar funções disponíveis em outras bibliotecas né e como usar as palavras-chave do Python né o if why o return pra você criar pra você ter um controle de fluxo né quantas vezes eu vou executar essa linha se essa condição aqui for verdadeira o que eu faço se for falso o que eu faço né então isso é aprender Python e a mesma maneira de fazer como eu disse é colocando a mão na massa é um outro comentário a respeito de nome de variável né a gente criou uma variável chamada name você não pode algumas palavras são palavras reservadas pro Python então eu não posso criar uma variável chamada if tá não posso criar é uma variável chamada while outra coisa que eu não posso fazer eu não posso criar uma variável com nome de variável com espaço né nome do usuário isso aqui eu não posso fazer é o que você pode fazer né é usar underscore quando você quer separar mais ou menos as palavras tá é outra coisa que você não pode fazer é começar com com número tá é você pode colocar um número no meio da variável né é pode colocar no final mas não pode começar com o livro tá então essas são pequenas regras que fazem parte do aprendizado de qualquer linguagem de programação bom um exemplo a gente vai ver como escrever é como como pegar escrever um programa que pede para o usuário entrar com dois números é qual o primeiro número e qual o segundo número a gente soma esses dois números e retorna como resposta super simples mas tem um pequeno detalhe que diferencia desse programa que a gente acabou de escrever tá é vamos lá para isso eu vou criar um novo arquivo vou aqui em file new file e de novo primeira coisa que vocês devem fazer é salvar ele como salvar o arquivo eu vou salvar aqui como soma.py por que que eu estou fazendo isso antes de escrever qualquer livro porque aí eu tenho acesso ao syntax highlighting que é vai colorir o meu código eu vou ter acesso a documentação do python basicamente a gente está informando para o vscode que isso aqui é um script python então ele deve tratar como script python bom então recapitulando o que que o nosso programa vai fazer é vou perguntar qual o primeiro número vou ler o primeiro número salvar em uma variável qual o segundo número salvar em outra variável somar esses dois e imprimir para o usuário como é que eu faço para perguntar qual o primeiro número da mesma forma como a gente perguntou qual o nome do usuário eu vou colocar uma mensagem aqui de print qual o chamar a função print qual o primeiro número certo e aí sim eu tenho uma segunda linha de código que vai definir uma variável de primeiro número é vai ler da entrada e vai salvar o resultado dessa variável para ler o segundo número eu essencialmente vou copiar essas duas linhas de código tá separei aqui com uma linha mas isso aqui é opcional você não precisaria fazer uma pergunta que os alunos que meus alunos aqui no FMG sempre fazem quando já sabem ser por exemplo então aprendem no Python se eu preciso colocar ponto e vírgula no final em Python você não precisa você pode colocar mas não tem nesses exemplos aqui ele não tem efeito nenhum bom eu vou trocar aqui primeiro por segundo qual o segundo número e é muito importante que obviamente que você troque aqui cria uma outra variável para armazenar segundo número caso contrário se ele tivesse deixado ele ia sobrescrever aquilo que o usuário tinha digitado como primeiro número aquela posição de memória ia ser sobrescrita como segundo número que ele digitou bom agora o que eu vou fazer vou somar esses dois números e aqui eu vou colocar um erro de propósito vou somar aqui primeiro número com o segundo dobro e a gente vai ver que essa linha de código tem um problema bom alguém no chat consegue antecipar qual o problema que a gente vai ter? vou dar uma dica quando a gente lê o input lê o que o usuário digitou no teclado usando input o resultado é uma string então a gente tem aqui uma string e outra string o que acontece quando eu somo duas strings? vamos lembrar do exemplo anterior o que acontece quando eu somo duas strings? quando eu uso o operador mais será que isso vai funcionar? bom vamos testar aqui na dúvida vamos testar a Karine acertou aqui a Ayuda falou que falta dizer que ele é int Rogério todas as respostas estão corretas vou mostrar aqui para quem ainda não percebeu o que acontece qual o primeiro número? digamos que o primeiro número seja 30 qual o segundo número? o segundo número seja 4 e aí ele imprimiu aqui no final 34 vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho da fonte para vocês conseguirem ver melhor então ele imprimiu aqui 34 obviamente não é um problema no meu computador não é unidade lógica aritmética que não sabe fazer soma como os membros aqui da comunidade colocaram a gente tem que a gente tem que dizer para ele que eu não quero que ele trate isso aqui como uma string eu quero que ele trate isso aqui como um valor numérico existem três tipos básicos em parte eu vou colocar aqui como comentário existe o tipo STR que é a string a gente já viu o KD de caracterizar fenométicos existe int e existe float esses são os três tipos básicos digamos que int é para inteiro e float vem de ponto flutuante para representar números reais então você não consegue representar 3.4 usando inteiro mas consegue usar consegue representar usando um float para a gente converter essa string retornada pelo input para um inteiro a gente vai vou colocar uma outra linha aqui de código onde a gente vai fazer o seguinte eu vou usar o int e passar aqui como argumento a string que a gente acabou de ler o resultado aqui dessa operação é um inteiro que corresponde a essa string aqui então se o usuário digitou 3 ele vai retornar um inteiro 3 e eu quero salvar isso aqui numa variável você pode usar uma outra variável para salvar isso aqui mas se você quiser você pode inclusive salvar na mesma variável não tem problema nenhum porque Python não é uma linguagem fortemente tipada o que quer dizer? quer dizer que uma hora o primeiro número pode ser string a hora seguinte ele pode ser inteiro isso não tem problema nenhum então nessa primeira linha a gente lê da entrada nessa linha aqui e na linha seguinte a gente converte a string para um inteiro através dessa chamada aqui a gente poderia ter feito escrito isso aqui tudo como uma única linha como é que eu faço isso? eu vou pegar o resultado o valor de retorno aqui de input e vou passar aqui como argumento para o meu int isso aqui faz a mesma coisa que essas duas linhas aqui de cima olha só que interessante agora quando eu colocar o cursor aqui em cima ele vai dizer olha o segundo número é do tipo int então se eu somar aqui um int com um int ele vai somar dois inteiros e o resultado deveria ser vai ser aquilo que a gente espera vamos fazer aqui o mesmo teste qual o primeiro número três qual o segundo número quatro e aí ele retornou sete observa que quando a gente clica aqui em run ele salva e roda automaticamente por isso não me deu o trabalho de ir lá em file ou save porque ele já faz isso sozinho mas esse programa aqui ainda está meio não está muito organizado porque ele perguntou qual o primeiro número três qual o segundo número quatro e ele imprimiu uma outra coisa qualquer e não disse para o usuário que isso aqui é uma soma e se a gente quisesse escrever aqui soma dois pontos se eu quisesse escrever aqui soma dois pontos como um string liter e aí colocar esse resultado não vai funcionar se você colocasse um depois do outro a gente poderia tentar usar o sinal de mais será que isso aqui funciona o que acontece quando eu tento concatenar um string literal com um inteiro bom vamos ver aqui já adiantando para vocês ele não vai deixar a gente a gente precisa converter esse inteiro para uma string para que ele possa concatenar essas duas coisas e a maneira como a gente faz isso é igualzinho análoga pelo menos ao que a gente fez para converter de string para inteiro então a gente coloca a gente coloca aqui str abre parênteses fecha parênteses e está aqui dentro de soma para ficar bonitinho eu vou colocar um espaço aqui aí está aqui qual é o primeiro número? 3 qual é o segundo número? 4 soma 2.17 tudo bem? bom agora vou passar vou deixar aqui um exercício para vocês fazerem esse exercício está aqui sob o nome de desafio mas ele é só um pouquinho mais complicado do que o programa que a gente acabou de ver isso aqui somar números a gente já fez também e aí está aqui o nosso desafio o desafio é o seguinte e recomendo que vocês tentem se estão com o visual code instalado se está tudo funcionando direitinho a gente vai criar um contador de calorias que pergunta para o usuário solicita ao usuário a data atual e aí a string que o usuário digita se ele quiser digitar 21 de 10 de 2020 não tem problema se ele quiser digitar quarta-feira não tem problema a gente pega aquela string lá vai perguntar quantas calorias foram ingeridas no café da manhã quantas calorias no almoço no jantar e no lanche vai somar essas calorias e vai imprimir uma coisa do tipo total de calorias para o dia de hoje o dia que o usuário digitou aqui dois pontos e aí coloca os meus calorias então recapitulando qual o dia de hoje o usuário colocou aqui quinta-feira thursday quantas calorias do café da manhã almoço jantar lanche somou esses valores e disse que o total de calorias para o dia de hoje o dia que o usuário digitou aqui é tanto tá é bom vocês querem tentar vocês querem que eu mostre a resposta beleza tem um tentado aqui do Rodrigo vou esperar aqui uns cinco minutinhos e esse é o último exercício que a gente vai ver hoje então recomendo que vocês tentem mesmo e vou ficar aqui tirando dúvidas de quem não souber como começar tá bom a maneira correta de começar é sempre criando um novo arquivo e salvando você pode pode ir fire no fire e salvar como calorias .fire por exemplo tá eu vou só pedir para vocês avisarem quando o futebol é terminado o futebol é o futebol é o futebol é Pronto, pronto, perfeito Voltei aqui ao enunciar Acho que Vou deixar aqui que aparece o enunciado E aparece o Exemplo de execução do programa Obrigado Obrigado E aí, gente Consigo fazer, Rodrigo? Se quiser mais um tempinho Eu posso Posso esperar mais um minutinho Acho que não tem problema A gente não vai passar Ok Espera mais um minutinho, então Beleza Perfeito Só avisando para quem chegou agora A gente está fazendo um exercício Um pequeno desafio de programação em Python Tentando ajudar a dúvida aqui da Karine Uma coisa que Você pode verificar É se aqui no canto inferior esquerdo Aparece o O runtime do Python Se ele encontrou o Python Uma coisa que você pode fazer É clicar no Clicar aqui nesse No que aparece no seu canto inferior esquerdo E escolher a versão do Python Ver quais as versões que ele encontrou E escolher a versão mais nova, por exemplo Se você realmente não conseguir fazer essa forma Tenta copiar e colar o seu código no Replet Vou colocar aqui o link do Replet Para você Inclusive eu não sei Agora eu fiquei na dúvida Vou até ver se ele aceita input Se eu não cheguei a verificar Aqui Ele aceita Aceita digital E ele já funciona aqui Ah sim A questão foi o Python 2 A recomendação que eu tenho Karine É que depois você volte aqui nesse Learning Path E ele explica passo a passo Como fazer a instalação Tanto do Python quanto do VS Code E tenta repetir E ver se você consegue Descobrir por que ele não está encontrando Às vezes o que acontece É que Talvez você precise reiniciar Para que O local onde o Python foi instalado Realmente entre no path do VS Code Funcionou no Replet Perfeito Beleza Perfeito Beleza Vou mostrar então aqui a solução para vocês Primeira coisa A gente vai perguntar para o usuário O dia de hoje Qual é o dia de hoje E a gente vai ler da entrada Vou colocar aqui dia Nota que a gente já precisa converter o dia para inteiro Dia vai ser um stream E a gente vai imprimir ele com mais tempo E aí em seguida Eu vou perguntar Quantas calorias no café da manhã Eu copiei e colhei as duas linhas Para acertar Quantas calorias no café da manhã Calorias no café da manhã Deixa eu escrever essa linha do zero Vamos chamar isso aqui de Criar uma variável Chamada calorias de café E aí eu vou ler Do teclado do usuário Bom Aqui Eu vou converter logo de uma vez para inteiro Porque a gente vai precisar somar Essas calorias Estou assumindo que ninguém vai botar 125.3 calorias Vai ser o número inteiro Caso contrário A gente teria que usar o float aqui Se você quiser usar o float Sempre vai funcionar Mesmo que o usuário coloque o número inteiro E aí quantas calorias no almoço Coloca aqui calorias no almoço A Raílda mostrou aqui uma coisa interessante Que você pode inclusive colocar a sua pergunta direto no input Nunca tinha testado isso não Vou colocar aqui Vou colocar aqui para pegar o dia A gente pode inclusive rodar o código da maneira como está Qual o dia de hoje Coloca aqui quinta-feira Na verdade é quarta Quantas calorias no café da manhã 100 calorias Almoço 200 calorias E agora a gente ainda tem que terminar de escrever o código Lembra que eu falei que a gente vai escrevendo o código Vai testando Isso faz parte do processo de programação Vou colocar aqui Obrigado pela dica Quantas calorias no lanche A gente pode colocar no jantar primeiro Mas acho que é mais natural colocar o lanche E depois o jantar Apesar que tem gente que ceia Caloria jantar Quantas calorias no lanche Eu vou fazer uma coisa aqui Eu vou tirar essas linhas que eu pulei Simplesmente para poder mostrar para vocês o código todo Em uma única tela E aí eu vou agora somar Calorias Calorias de café Mais calorias almoço Mais calorias jantar Mais calorias no lanche Aqui tem uma questão de legibilidade Você pode botar um nome mais útil Total calorias Do que soma A soma vai vir muito genérico O que eu estou somando Então coloquei aqui total calorias Finalmente vamos imprimir Vamos imprimir O número total de calorias Só que a gente vai fazer um pouco mais que isso Se a gente voltar aqui na especificação Lá na nossa análise de requisitos Cadê a tela Achei Achei aqui finalmente A gente vai imprimir Total de calorias Para E aí vai colocar o dia que o usuário digitou Seguindo de dois pontos espaço E o número de calorias Então aqui a gente vai escrever Total de calorias Para Aí eu coloco aqui O dia E O que acontece se eu colocar direto aqui O total de calorias Bom, primeiro não vai funcionar Porque o total de calorias É um int Eu tenho que converter ele para Para a estrela É É até engraçado, né? Porque a gente converte As strings para inteiros Para poder somar E depois converte para a string de novo Só que eu quero separar o dia E O total de calorias Com dois pontos espaço Então eu vou ter que adicionar aqui Uma nova String Literal Que é dois pontos espaço Com isso eu concateno Total de calorias para Tal dia Dois pontos espaço Total de calorias Se a gente rodar isso aqui, né? Qual o dia de hoje? Aí eu coloco aqui É Vou botar aqui 21 Dois 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 Quantas calorias no café da manhã? 100 Almoço 200 Jantar 300 Calorias 400 A pessoa ficou com muita fome No final do dia Só ingeriu mil calorias Bom Está aqui É A saída do programa É Espero que Vocês tenham conseguido Fazer, né? Mas Quem não teve oportunidade De fazer no VS Code Ou no Replic Que tenha aprendido Tenha gostado E A gente pode Esclarecer mais algumas dúvidas Antes da gente fechar Né? É Alguma dúvida? Vocês ficaram com alguma dúvida? Eu recomendo Que vocês tentem realmente Fazer os outros módulos, né? Porque como eu falei O workshop de hoje É muito simples Cobre só os três primeiros módulos Mas tem muita coisa bacana Aqui nesse Running Path É Para vocês tentarem Vocês já sabem É Podem tentar fazer, por exemplo Módulo 4 Amanhã Rapidinho Meia hora Qualquer meia horinha Você faz Tá? Beleza Legal, Margarete Obrigado pelo seu feedback É Que bom que Que bom que foi útil Espero que tenha sido útil Para outras pessoas também O Caio tem uma mensagem aqui Antes da gente ir embora Acho que é uma mensagem Sobre um survey Para vocês Dizerem Para a Microsoft O que vocês acharam Como melhorar Essas aulas E Se vocês querem Mais aulas Fica à vontade aí, Caio O endereço dos módulos Beleza Eu estou colocando aqui No Na descrição No chat Coloquei aqui no chat Pessoal O link da Precisa Satisfação Temos uma dúvida Do Jonathan Perfeito Para concatenar Um int Com um string Precisa usar String E o porquê disso Porque O Python não entende O que significa Você Somar Vou botar um exemplo Aqui Somar Uma string Com um inteiro Ele Ele não sabe exatamente O que é para fazer Ele entende O que é somar O que é somar Do dos strings Ah, somar Do dos strings É concatenar Então a gente Precisa transformar Isso aqui Numa string Chamando Esse STR Aqui Na verdade Isso aqui Declara Uma string Passando Com o parâmetro Total calorias Nota que se Total calorias Não fosse Nota que tem Algumas coisas Que a gente Não pode fazer Aqui Por exemplo Se Quando eu perguntei Quantas calorias No café da manhã O usuário Digitasse por extenso A 200 B, U, Z, E O input Não vai conseguir Transformar isso Para um inteiro Ele tem que digitar Realmente Os números Tudo bem? Tudo bem? Bom Acho que é isso Estou terminando Aqui de escrever O meu também Estava dando Esse erro Do dois Eu acho que o dois É em relação Aonde está sendo O dois Python Que falaram aqui Que se você Clicar ali Onde está Para você Um Python Ele mostra o terminal Tem um PowerShell E tem um Python Em cima do terminal Lado direito Em cima do terminal Lado direito Ah, sim Tem um Python Isso Pois é Para mim está aparecendo Dois Pois é Tem um PowerShell E Python Ele compila Para mim Mas quando Eu fecho O Visual Studio É tipo Quando eu crio Um novo arquivo Ele dá esse primeiro erro E quando eu fecho O Visual Studio E abro de novo Ele compila Normalmente Eu acho que é porque Eu não reiniciei minha máquina Pode ser E eu instalei o Eu instalei o Python Durante a live Fiquei até com medo Meu Deus Será que vai Vai dar pau Durante a prevenção É isso mesmo Rodrigo É a Karine Perguntou É Tem mais alguns slides para você Apresentar Fabrício Não, não Consegui cobrir tudo É Queria agradecer A participação É Funcionou bem Essa maneira Do modo reunião Eu acho que é melhor Do que o modo de live Para esse tipo de aula Isso O que é que vocês acharam Galera Fala aí para a gente Antes de a gente Encerrar o evento Inclusive Eu queria Eu estou compartilhando Aqui meus slides Mas convidar vocês A conferir Alguns dos nossos Próximos eventos Que a gente vai ter Aqui no Reacto Na terça-feira Da semana que vem A gente vai ter Um encontro Um pouco mais voltado Para a parte de gestão Que vai acontecer Na terça pela manhã Vai falar um pouco Sobre gerenciamento De pessoas Para o gerenciamento De times E aí vai ser Um bate-papo Mais voltado Para quem está Escalando um pouco A sua startup Ou sua empresa De uma forma geral A gente também Vai ter um outro workshop Parecido com esse Falando sobre C Sharp Dando os primeiros passos Com o C Sharp Que é uma outra Linguagem de programação Inclusive é muito Utilizada também Mas para cada linguagem A gente tem um Digamos assim Um problema específico Que a gente quer resolver E aí Tem umas que são mais Utilizadas em certos cenários Outras são mais genéricas Aí cada caso É um caso É bem interessante isso Com o tempo você vai vendo Que vai ter alguns problemas Que é melhor Uma linguagem particular A gente também vai ter Um workshop Sobre Azure Machine Learning Ou aprendizado de máquina E aí vai ser Um bate-papo Feito com um dos Nossos Students Ambassadors Que é um outro programa Na Microsoft De incentivo a estudantes No qual a gente Ajuda estudantes A terem acesso A novas tecnologias Enquanto a galera Ainda está na faculdade E aí o Sidney Ele vai falar sobre Como implantar Modelos de Machine Learning Com Azure Machine Learning E aí vai ser também Parecido com esse formato A gente vai ter Uma Learning Session A gente vai conversando E o Sidney também Vai fazendo a apresentação E é isso gente Vocês já sabem Quem quiser dar uma conferida Lá no nosso calendário Tem várias atividades Agendadas Até o final de novembro A gente já tem Inclusive outros workshops Agendados com o Fabrício Certo Fabrício? Sim Eu acho que tem Dois em novembro E um no início de dezembro Isso E acho que até Alguém falou aqui Sobre Deus Porn Tem de regressão Tem de Random Force Que são outros métodos De aprendizado de máquina Para quem está Interessado em Data Science E é isso gente Estou colocando aqui De novo o link Da pesquisa Para quem quiser responder Como o Fabrício falou A gente está tentando Melhorar os eventos Do Reactor E aí todo evento A gente passa Essa pesquisa de satisfação Para saber O que vocês acharam E ver como é que a gente pode Ir melhorando os eventos Quando vocês acessarem Esse link Ak.ms Barra Reactor Para a sua pesquisa Vai perguntar Um código do evento O código desse evento Particular é 11643 E é isso Só tenho a agradecer De novo o Fabrício Por estar com a gente Mais uma vez E a galera Por estar aí Com a gente Aprendendo Python Até abri o término Aqui eu fiquei vendo E fazendo também Eu achei bem legal Eu curti Os feedbacks Que a galera deu Eu também Achei também Legal gente Muito obrigado Obrigado pela participação Foi muito legal Espero ver vocês Nas próximas lives Beleza gente Estou vendo aqui Os comentários da galera E é isso gente Muito obrigado Pela participação De vocês Vou encerrar A gravação Por aqui E aí E aí Obrigado.